CAPÍTULO 783 HOMEM DE TÚNICA VERMELHA TRADUÇÃO Júnior Revisão Azel Padrim Uma ardente aura se levantou das montanhas carmesim. De longe, as montanhas pareciam que estavam queimando. Esta aparência era extremamente deslumbrante. O olhar de Lindong estava focado no enorme caldeirão que pairava no céu acima das montanhas. O caldeirão estava vermelho brilhante e havia imagens de chamas em sua superfície. As ondas de calor ardente que estavam sendo emitidas continuamente por ele pareciam ter a intenção de incinerar todo o céu. Claramente, este caldeirão era o lugar onde Lindong e os outros estavam presos anteriormente. Zvouche Logo depois que Lindong apareceu nesta cordilheira, Ling King Zhu e o trio Yuan Kang também apareceram rapidamente nas proximidades. Em seguida, o espaço ao redor rapidamente se tornou distorcido, pois inúmeras figuras foram expulsas do espaço distorcido. Em poucos minutos, o céu acima da tranquila cordilheira foi preenchido por um mar de pessoas. Após o surgimento desse mar de pessoas, o lugar também se tornou muito mais barulhento. Um grande número de pessoas estava vigiando seus arredores com expressões cautelosas. Algumas delas até tinham manchas de sangue em seus corpos. Pelo aspecto, eles tiveram bastante dificuldade na matriz do céu ardente. Lindong Uma voz alegre apareceu de repente entre as figuras humanas que se espalharam pelo céu. Lindong virou sua cabeça, apenas para ver um grande grupo de figuras voando. As que as lideravam eram Leying Xiaoxiao, Leying Guanuan e Wang Yan. Vocês estão bem? Lindong suspirou em alívio quando viu que os três estavam bem e perguntou apressadamente. Nós estamos bem. Este antigo esconderijo do céu ardente é muito estranho, e Ying Xiaoxiao balançou a cabeça. O rosto dela tinha uma expressão grave. Claramente, ela também experimentou com o poderosa matriz do céu ardente era. Grande irmão Lindong A voz alegre e melodiosa de outra jovem soou à distância. Logo depois, Lindong viu King Tan e Xengi se aproximando à distância. Lindong ficou finalmente completamente aliviado quando viu os dois se aproximando. Foi uma sorte que todos estavam bem. Nesse momento, o céu estava em completo caos. Os membros das várias faixões se reuniram às pressas. Por um tempo, o barulho parecia estar prestes a derrubar o céu. Tenham cuidado. Lindong observava o céu caótico. Depois disso, seus olhos foram lançados em direção ao enorme caldeirão enquanto ele suavemente advertia. Este caldeirão poderia ser um tesouro, mas ele não acreditava que fosse capaz de suprimir aquela criatura desconhecida. Se a situação mudar, todos vocês devem partir imediatamente, Lindong avisou. Este antigo esconderijo do céu ardente não possuía numerosos tesouros, como todos haviam imaginado. Em vez disso, ela possuía um grupo de demônios que poderia matar a todos. Quando Ying Xiao Xiao e os demais viram a expressão grave de Lindong, acenaram com a cabeça, embora não entendessem. Lindong, olhe para aquele lugar. Ying Wan de repente apertou os lábios. Seu dedo delicado apontou para a montanha mais alta da cordilheira. Havia lava escorrendo do topo dela. Era como um vulcão vivo. Oh! Lindong estreitou seus olhos. Sua visão seguiu a direção para onde Ying Wan estava apontando. Um momento depois, seus olhos de repente se concentraram em um ponto. Ele parecia ter visto uma figura humana sentada na lava, no pico da montanha. Há realmente alguém ali? A expressão de Lindong mudou. Ele se concentrou enquanto olhava, apenas para descobrir uma figura extremamente mocha. Seu corpo estava coberto por uma túnica vermelha brilhante. Além disso, Lindong não conseguia sentir nenhuma energia vital sendo emanada de seu corpo. Parecia um cadáver enrugado, ele está morto. Lindong franziu as sobrancelhas e murmurou. Não, e Ying Wan balançou a cabeça. Uma cor azul gelada passou por seus grandes olhos quando ela disse suavemente. Parece que, ele ainda pode ser considerado vivo. Ainda. Considerado vivo. Lindong ficou claramente atordoado com a estranha resposta de Ying Wan. Ou ele estava vivo ou morto. O que significava ainda pode ser considerado vivo. Eu também não tenho certeza, entretanto, posso sentir que sua força vital não desapareceu completamente. Além disso, sua aura é um pouco familiar e Ying Wan franziu suas sobrancelhas e contemplou por um momento antes de explicar. Sua última frase foi basicamente dita em um sussurro. Outros talvez não conseguissem ouvir claramente o que ela havia dito, mas Lindong conseguia ouvir um pouco. Suas pupilas encolheram um pouco. Era naturalmente impossível para Ying Wan ter encontrado a pessoa de túnica vermelha sentada na lava. Entretanto, isso não significava que em sua vida anterior nunca o tivesse conhecido. O chamado sentimento familiar era provavelmente algo que sua vida anterior havia lhe dado. Ela o conheceu antes de reencarnar, em Dung. Enquanto os olhos de Lindong estavam focados na figura humana na lava na montanha, o caldeirão no céu de repente começou a tremer. Um alto som de colisão se espalhou de repente. Tsk, Tsk, velho fantasma feentia. Seu caldeirão quebrado não pode suprimir esse general. De repente, uma monstruosa névoa negra se espalhou do caldeirão vermelho enquanto tremia. Uma risada penetrante e rancorosa que continha uma sensação infinitamente sinistra varreu a cordilheira. A névoa negra se reuniu do lado de fora do caldeirão. Podia-se vagamente ver uma luz escarlate piscando dentro dela, como os olhos de um demônio. O seu olhar causava medo naqueles que foram vistos por ele. Tantas formigas, uma luz escarlate varreu as figuras humanas que enchiam o céu. Logo depois, uma voz sinistra emergiu da névoa negra. No instante seguinte, incontáveis. Raios de luz negra dispararam repentinamente. Xixi-xii. Os raios de luz negra penetraram rapidamente algumas pessoas que não foram capazes de se esquivar. Em seguida, todos ficaram atônitos enquanto observavam os corpos daqueles que foram atingidos começarem a murchar gradualmente. No final, nem mesmo seus ossos permaneceram quando se transformaram em cinzas e se espalharam. O céu inteiro ficou imediatamente caótico. A expressão chocada surgiu no rosto de todos. Rápido, vamos sair daqui. Lindong inalou uma profunda lufada de ar e imediatamente gritou em voz alta. Esta criatura desconhecida que tinha sobrevivido desde os tempos antigos claramente não era algo que eles pudessem igualar. Permanecer para trás seria apenas o mesmo que procurar suas próprias mortes. Eing-xia-oxial e os outros apressadamente acenaram com a cabeça quando ouviram isto. Da mesma forma, eles podiam sentir um forte sensação de perigo da criatura da névoa negra. Lindong e os outros rapidamente se afastaram. Numerosos raios negros passaram correndo ao seu redor. Nenhum dos que foram atingidos por ele pôde resistir e foram diretamente reduzidos a cinzas. Por um tempo, as cinzas se espalharam sobre o céu, aparecendo chuva. Lindong estava na parte de trás do grupo. Seus olhos eram extremamente cautelosos enquanto observavam os raios negros que disparavam de todas as direções. Suas pupilas de repente encolheram no momento seguinte. O raio de luz negra finalmente encontrou o seu alvo e disparou explosivamente em direção a eles. Os olhos de Lindong se tornaram graves e incertos enquanto ele observava o raio negro que disparava na direção deles. Isto porque mesmo ele não tinha confiança de receber este ataque que continha uma energia extremamente misteriosa. Entretanto, independentemente de quão incerto ele se sentisse neste momento, ele não podia se retirar. Isto porque King Tan, Ying Guan Yuan e os demais estavam atrás dele. Lindong respirou fundo o ar enquanto o seu majestoso poder Yuan se elevava. No entanto, ele estava prestes a intervir e bloquear o raio negro quando uma figura apareceu na frente dele. Aquele rabo de cavalo preto saltitante pertencia a Ying Guan Yuan. Você! Lindong ficou claramente chocado com a ação de Ying Guan Yuan. Ele estava prestes a repreendí-la quando ela balançou a cabeça e disse suavemente. Você não pode bloquear esse ataque. Ao ouvir isso, Lindong ficou surpreso. Não foi por causa das palavras, mas pelo traço adicional de uma extrema frieza que estava presente na voz de Ying Guan Yuan. Essa frieza não era algo que ela originalmente possuía, Zwoosh. O raio negro chegou em um instante, enquanto uma cor azul gelada emergia gradualmente dos grandes olhos de Ying Guan Yuan. Atrás dela, Lindong viu como seus cabelos negros começaram a mostrar sinais de ficarem azuis como gelo. Os olhos de Lindong ficaram focados neste momento. Logo depois, ele apertou o punho quando um tronco de árvore negra brilhou e apareceu. Claramente, ele estava planejando agir imediatamente se algo desse errado. Nesse momento, ele não tinha mais tempo para se preocupar se poderia bloquear ou não o estranho raio negro. Zwoosh. O raio negro finalmente disparou no instante seguinte. Por fim, desencadeou uma onda de morte diante dos olhos de Lindong e dos outros. UMP. Uma fração de segundo antes que o raio negro pudesse atingir Ying Guan Yuan, a figura humana vestida com uma túnica vermelha sentada na lava da montanha ao longe, de repente abriu seus olhos. Um clarão de luz cintilou profundamente dentro desses olhos. Gelo, mestre do gelo, a figura humana vestida de vermelho levantou sua cabeça. Seus olhos focaram através do espaço antes de finalmente parar na figura de Ying Guan Yuan. Uma voz invulgarmente obscura e rouca que se enchia de um sentimento antigo ecoou lentamente. Gelo, mestre do gelo, a figura humana vestida de vermelho levantou sua cabeça. Gelo, mestre do gelo, a figura humana vestida de vermelho levantou sua cabeça.